Olá humanos, feliz 2021! Gente que louco né, tô aqui na casa do meu pai, vim passar a virada do ano aqui e já tem vlog aqui de como que é a casa, de tudo mais, no canal. Mas hoje eu vim com um vídeo bem rápido e tô cortando aí né, a parte de que eu tinha que tá mostrando os vídeos lá de BH, mas acabou que ainda não consegui editar eles por conta da correria da vida. Mas tem muita gente legal que me acompanha e queria vir aqui falar um pouquinho sobre isso. Se você não me acompanha lá no Instagram, meu Instagram é arroba knncardoso, eu espero que o áudio esteja bom aí pra vocês, mas teve meio que uma polêmica nesses últimos dias de 2020. Eu achei interessante trazer hoje aqui pra vocês. Se você me acompanha ou se não me acompanha, vai ver que tem vários vídeos de Bullet Journal e tem tudo a ver isso aqui que eu tô falando do Bullet Journal com o que é o tema desse vídeo, que é errado ou não a gente dizer que o nosso 2020 foi incrível. Perceba que tem uma grande diferença entre eu falar que o 2020 foi um ano incrível e o meu 2020 foi um ano incrível. São duas coisas completamente diferentes. O ano em si realmente ele não foi um ano incrível. Tivemos muitas crises financeiras, muitas crises de saúde, crises sociais, crises, enfim. Mas isso em relação global, né? Em relação pessoal, como que foi teu ano? Você perdeu alguém? Você ganhou alguém? Você conheceu uma pessoa nova? Você conseguiu um emprego? Você saiu do seu emprego? Você saiu de um emprego que era muito ruim pra você? Eu não sou a pessoa mais positiva do mundo, tenho que admitir. Nos meus tempos de ensino fundamental, eu era uma pessoa extremamente pessimista. Eu sempre preferi que acontecessem coisas boas com as outras pessoas e que as coisas ruins acontecessem comigo ao invés de acontecerem com elas, porque eu pensava que ah, tudo bem, sempre acontecem coisas chatas comigo, então eu vou saber lidar com isso. Aquela pessoa não, aquela pessoa, nunca acontece nada ruim com ela, então deixa as coisas boas continuarem acontecendo com ela, sabe? Eu sempre tive esse pensamento. Tipo, pra mim, se vir é algo bom, ótimo. Mas se for coisa ruim, tudo bem, eu já tô acostumada. E esse 2020, eu fiz uma mudança no meu bullet journal, eu publiquei aqui, e também lá no Instagram, que em cada mês dele, eu fiz duas listas. Uma lista de coisas que eu comprei no mês, pra eu saber pra onde meu dinheiro estava indo. E uma lista de coisas legais. E eu acho que essa lista fez toda a diferença pra eu terminar o ano e eu entender como foi que ele aconteceu pra mim. Graças a Deus e ao universo e aos astros e aos deuses, ao que você acredita, não perdi ninguém nesse ano. E foi um ano de muita mudança, né? Porque eu voltei da Argentina, completou um ano que eu tô aqui no Brasil e tô tendo experiências incríveis. Tive momentos de baixa, óbvio, como todo mundo, a vida é uma montanha russa, então a gente tem que entender o todo como isso, como uma frequência de sentimentos e sensações. Às vezes a gente tá em cima, às vezes a gente tá embaixo, é todo esse clichê mesmo. Mas quando eu parei em dezembro, em dezembro não, em novembro, eu parei pra dar uma olhada nas coisas boas que tinham acontecido em cada mês. E cara, tinham de coisas simples, como por exemplo, esse mês fiz amizade com uma pessoa nova, esse mês eu corri 10km, mentira que eu nunca corri, mas esse mês eu pedalei 10km, esse mês eu consegui passar um mês sem comer biscoito recheado. Coisas simples, simples, sabe? Mas que no final das contas me fizeram ter uma sensação boa de cada final de mês. Eu vou pegar um mês aqui aleatório, vamos abrir, abriu nesse aqui. Esse aqui é o mês de agosto, que é esse mês lindo, eu acho que até gravei pra vocês lá no Instagram. E tem aqui lista de compras e lista de coisas legais. As compras eu comprei, ó. O livro da Mayra Medeiros, que por incrível que pareça eu trouxe ele pra cá, pra casa do meu pai pra eu ler. Comprei a primeira vez o meu potão da Escala de Maracujá e o Lama Negra. E foi o mês que eu comprei meu celular, que é esse, essa máquina maravilhosa que tá gravando aqui pra vocês. E das coisas legais. A minha tia me deu roupas, então fui presenteada com roupas pela minha tia. O meu amigo me emprestou um livro incrível, Isaías, que hoje em dia ele é meu chefe lá na Megusta. Eu conheci a Stacey, que é uma amiga virtual. E eu comecei crossfit. Então, essas foram as coisas legais que aconteceram nesse mês. Por que que eu não escrevi as coisas chatas? Porque a gente não quer lembrar. Automaticamente o nosso cérebro, ele já trabalha por preguiça, né? Assim, ele procura sempre o caminho mais fácil, o caminho menos doloroso. Então, tudo que é impactante e negativo, a nossa cabeça, ela faz questão de lembrar. Então, por que que eu vou anotar as coisas ruins, não é mesmo? Vamos anotar só as coisas boas. Mais uma vez, eu não sou a blogueirinha Good Vibes, Gratiluz, Gratitude, não. Porque isso pra mim não faz parte da minha realidade. Tanto é que estou aqui nua de maquiagem. Gostaria muito que vocês me vissem laranja da cor que eu sou nos meus filtros, mas infelizmente essa não é a realidade. Com cinco minutos de vídeo, vamos lá. Uma amiga minha, eu tinha comentado que se eu irei fazer metas pra 2021. E, ocasionalmente, na mesma época que eu comentei isso, falando que sim, eu iria, porque meu 2020 foi incrível, uma amiga minha postou nos stories dela, a gente nem tinha combinado, ela nem tinha visto minhas coisas nem nada, mas ela postou dizendo que achava errado que as pessoas falassem que meu 2020 foi incrível. E isso pra mim, eu fiquei muito sentida, porque eu fiquei pensando assim, poxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é errado mesmo eu falar isso? Eu gosto de ouvir outros pontos de vista. Fiz uma enquete no Instagram e muitas pessoas disseram que não é errado. E algumas pessoas disseram que sim. Então eu fui no pessoal delas e perguntei por que elas achavam isso. E elas disseram que, em meio ao que está acontecendo no universo, pessoas que perderam outras, pessoas que perderam emprego por conta da demissão em massa que as empresas tiveram que fazer, era errado a gente estar se exibindo quanto a isso, quanto ao ano ter sido incrível. Eu acho que elas não entenderam, esses meus amigos que falaram que é errado, né? Eu acho que eles não entenderam a essência do que eu estava dizendo, que é justamente falar do meu pessoal. Por muitas vezes eu tive crises, eu estava com ansiedade, ou momentos deprimentes, ou coisas ruins estavam acontecendo na minha vida. Mas que outras pessoas estavam passando por momentos legais e elas expunham isso. E tudo bem, cara. Eu acho que uma das maiores virtudes do ser humano é quando ele consegue ser feliz com a felicidade do outro. Você pega a inveja, amassa ela, joga ela no lixo e consegue respirar de alívio e vibrar com a felicidade da outra pessoa. Esse ano, nosso sistema de saúde falhou por diversas vezes, mas ele também foi muito bom por diversas vezes. Eu não gosto muito do tema política, não é um tema que eu gosto de estar conversando, mas a pandemia, depois que ela ocorreu, ela foi gerenciada por políticos. E cada país sofreu um impacto devido a como o país é gerenciado. E o Brasil, ele sofreu bastante. Eu não quero que isso me atrapalhe da forma que, poxa, o meu ano foi massa, o meu ano foi incrível. Então, por que o seu não pode ter sido também? Estaria eu não tendo empatia com as pessoas que perderam alguém na pandemia? Por quê? Tem... Essa frase pode soar até um pouco ignorante, mas ela é uma verdade que é... As pessoas morrem, independente da pandemia ou não. Muita gente morreu esse ano que passou sem ter sido vítima da Covid. E foi uma dor igual para a família que perdeu aquela pessoa. Muitas pessoas tiveram bebês em 2020. E elas não podem vibrar pelo filho delas ter nascido. O que eu queria dizer, depois de tanto blá 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 desse vídeo, faça a lista de coisas legais que acontecem no seu mês. Não precisa ser a pessoa mais positiva do mundo. Não seja a pessoa que se coloca para baixo, que não aceita os seus erros. Foi uma das minhas metas pessoais para 2020, foi enxergar quando é que eu estava errada. E eu acho que eu consegui fazer isso, de uma certa forma. É um tratamento eterno, né? A gente sempre tem que estar em auto-evolução. Mas... É isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco do contexto desse vídeo. Vou aditar ele rapidinho para postar hoje mesmo para vocês. E feliz ano! Feliz novas oportunidades. Todos os meses são meses de recomeço, meses de novas oportunidades. E eu espero que esse ano de 2021, vocês consigam, de fato, construir algo que traga felicidade para vocês. Um beijo muito grande. Me acompanhem, por favor, lá no Instagram. Eu sempre estou postando coisas por lá. E mais frequente do que aqui no YouTube. E é isso. Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos, tá? Tchau! Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos.